Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo Neto está acompanhando uma inauguração importante hoje também na região dos ranchos aqui em Três Lagoas, porque até as margens do Rio Sucuriú está recebendo asfalto, Alfredo Neto. Bom dia pra você. Bem, senhor. Bem, você veio aqui, quando começou, não veio? Não. Não, foi a Ana. A Ana que... Foi a Ana. A Ana que até... Vamos lá, Alfredo Neto, está acompanhando, está ao vivo? Vai encerrar o mandato do senhor com o Poder Público atendendo todas as... Vamos lá, Alfredo Neto, ao vivo com o prefeito Ângelo Guerreiro. Atendidos pelo governo, né, prefeito? Sim, com certeza. E vamos encerrar o segundo mandato atendendo aí em todas as áreas. Todas as áreas foram atendidas e as que ainda não foram serão atendidas. Estarei aí deixando projetos prontos para poder realmente alcançar esses objetivos, né? Que um dos primeiros obras na área do turismo, na área rancheira, foi essas duas alças aqui, que seria lado direito e lado esquerdo dos ases, né? Que tanto é um e dois. Para poder, nós estamos expandindo, né? Os ases um, os ases dois, aonde nós estamos aqui, para quem não a conhece, é como se fosse aí um condomínio aberto, né? Com residências boas, né? Nós temos lanchonetes, pousadas, locais de locação aqui para as pessoas passarem o final de semana, marina. Então, nós precisamos aquecermos. Quando nós falamos no turismo, o turismo é uma indústria. Ele é gerador de emprego, de renda para todos. E principalmente aqui, ao lado do nosso rio Sucuriú, que cada momento nós observamos o crescimento na parte do turismo, né? Mesmo não diferente na área do distrito, né? O distrito do Arapuá ficando aí, provavelmente, com 97% de pavimentação. Claro que nesse momento nós temos muitos ouvintes que ainda, no seu bairro, na sua rua, o asfalto não chegou. Mas vocês podem ter certeza, ele pode não ter chegado próximo a você. Mas a obra para poder liberar esse projeto, ela vem vindo em alguma distância, que eu posso dizer que é a macro drenagem, uma drenagem, porque o bairro precisa da drenagem. E nós precisamos da macro drenagem para poder interligar a drenagem média, após a drenagem média, para nós soltarmos o ramal da micro drenagem. E é muito importante, o Alfredo, o Ana, as pessoas entenderem, que não, uma obra, o bairro, uma cidade, não é diferente de um corpo humano. Nós temos a veia artéria, que é a que comanda a impulsação do sangue às veias menores. E não é diferente a macro drenagem, é a qual domina toda a escoação da água. E para que nós fazemos essa obra com uma drenagem média, que são as veias menores, nós precisamos do quê? Da veia artéria, que é a macro drenagem. Então eu vou dar um exemplo aqui, Jardim Maristela, Jardim Rodrigues, Novo Alvorada, Vila Verde, que agora já liberamos o projeto, Violeta 1, Violeta 2, Chacra Eldorado, liberamos agora o projeto e já vai começar as obras ainda esse ano, por conta do quê? Que a macro drenagem da Chacra Imperial, ela está pronta. Não diferentemente do São Carlos, que agora é etapa 2, já vamos em breve, já vamos dar ordem de serviço da empresa, apenas agora já está selecionando as empresas que participaram. E assim sucessivamente nós estaremos fechando, daqui a alguns anos, daqui a alguns meses à frente, 100% a pavimentação, mas com responsabilidade em nosso município de Três Lagoas. E aproveitar essa oportunidade, Ana, Alfredo, nós não estaremos mais divulgando as obras, as pessoas vão observar que nesse período é, parou as obras? Não. Parou as ordens de serviço? Não. Nós temos muitas ordens de serviço, mas nós só vamos apenas assinarmos o contrato, por conta do período eleitoral que não nos permite. Então nós não estaremos divulgando as obras, vamos respeitarmos da forma que a lei nos pede. Então vocês vão ficar aí até achar meio estranho que o guerreiro não vai estar fazendo os vídeos das obras, mas as obras que estão em andamento vão continuar e as que nós licitamos, nós vamos assinarmos quieto, mas as empresas vão iniciar essas obras em seu bairro. Perfeito, até aproveitando esse momento que o senhor já antecipou que vai ser vedado por conta do período eleitoral, fazendo uma análise do primeiro e segundo mandato, de quando o senhor assumiu Três Lagoas, qual obra que o senhor tocou à frente, que o senhor mais tem o orgulho de ter colocado em Três Lagoas e ter trazido para a cidade, vista aos mandados anteriores do senhor e que o senhor trouxe, que seria aí uma coisa pessoal do senhor? O Alfredo, Ana e vocês ouvintes, nossos internautas, eu sempre digo que a obra maior não é somente a de alvenaria e a de pavimentação. A obra maior é cuidar das pessoas. É o investimento na saúde que nós fizemos, é o investimento na educação, é o investimento no social. Obviamente, claro, que todos, se você fazer uma pesquisa, todos falam na obra, obra de pavimentação, mas eu sempre tenho relatado, claro que, infelizmente, por mais que nós nos esforçamos, nós não alcançamos 100%, nem na obra de infraestrutura, nem na obra da saúde e nem na obra da educação, mas eu posso afirmar a todos que Três Lagoas é referência. Três Lagoas é referência. Obra hoje em alvenaria e ela em pavimentação, eu posso dizer que o que não aconteceu nesses últimos 109 anos foi essa parte dessas macro drenagem, que nós, não somente o prefeito Ângelo Guerreiro, mas toda a nossa equipe, que vem aí liberando todos esses bairros que eu citei há pouco, que um deles é o bairro, a macro drenagem da Chácara Imperial e Vila Aro, que liberou todos os projetos à frente. E outro, que é a macro drenagem que cortou São João, Jardim Popular, São Carlos, ali o Itamaraty, que liberou todos os projetos para nós podermos fazer essas obras. E claramente que nós temos aí muitas obras que eu posso dizer que para nós é um orgulho. E quem sou eu para dizer? Eu acho que é a população que tem que fazer a avaliação. Uma delas, que não somente é apenas o comerciante, que é o feirante, mas a população. Uma feira que Três Lagoas esperava por muitos anos para poder dar dignidade e conforto tanto para o proprietário das bancas, bem como também ao consumidor, ao cliente, a feira que nós temos. Também outra obra emblemática como parceria, que é o Shopping Popular, a recuperação da segunda lagoa, a recuperação da primeira lagoa. Talvez a primeira lagoa está quietinha lá num cantinho, mas eu posso dizer que para mim é uma honra dizer da primeira lagoa enquanto eu acompanhei por vários meses ela ir desaparecendo, secando. Quando surgiu a ideia entre todos nós de fazermos a transfusão da segunda para a primeira, salvamos. Então Três Lagoas, ela contém três lagoas. Nós não poderíamos termos apenas duas lagoas. Então são muitas obras que não somente fizemos, que nós vamos estartar. Mas a população é quem faz a avaliação. Eu tenho, posso dizer, ah, eu me sinto realizado. Não, eu queria ter mais um tempo para poder fazer mais. Mas eu estarei deixando aí encaminhado tanto projeto como obras desenhadas para dois anos e meia, três anos. Então, a minha parte, eu posso dizer que não 100%, mas alcançando aí uns 75% a 80%, eu tenho me esforçado para poder atender a população. Ativo que o senhor deixou já para a próxima gestão, já pensando no planejamento dessas empresas que virão e a demanda que vai ter com a crescente população que vai ter. Agora, prefeito, só para encerrar aqui, que eu preciso liberar o senhor, que o senhor tem esse compromisso. O que o senhor gostaria de deixar para aqueles que estão nos assistindo nesse momento sobre a gestão do senhor e o que eles podem esperar aí até o final? Que querendo ou não, o senhor está correndo atrás, o senhor está visitando Brasília, está visitando o governo estadual, está buscando mesmo assim novas emendas, novas parcerias para continuar tocando as obras. Não, com certeza, não é por conta que hoje é dia 4, nós temos aí, eu posso dizer, 176 dias apenas, que eu estarei cruzando meus braços. Não, de forma alguma. Eu, da mesma forma que eu iniciei em 2017, na verdade, eu estou mais acelerado de quando eu iniciei, porque o meu desejo é fazer ainda mais. Mas, olha, dizer a vocês, a família Três Lagoense, a todos os nossos internautas, independentemente de ser de Três Lagoas, mas de outra cidade, que são seguidor do Guerreiro, que são meus fãs, que são admirador, aqueles que não são também, eu tenho me esforçado para poder conquistá-lo, é assim a vida de cada um de nós. Eu acho que a partir do momento que nós não agradamos, vamos esforçar para ver se nós agradamos eles. dizer a cada um de vocês, gratidão, gratidão a todos, por alguns entenderem e outros não. Isso é a vida, vai fazer o quê? Então, mas eu tenho aquilo que eu deixei a desejar, talvez, aquele momento que eu, talvez, por falar a verdade, eu tenho ofendido, por conta do quê? Eu sou daquele porte que é o seguinte, é sim, sim, não, não. Não tem meia conversa, então não adianta eu bater nas costas simplesmente sabendo, tendo conhecimento que não vai acontecer aquilo ali, dizer que eu estarei vendo, olha, eu vou fazer, não tem essa. Nós estamos trabalhando para essa finalidade. Então, se você tiver que ficar, talvez, magoado com o prefeito Guerreiro, você vai ficar mais por conta do quê? Por conta que ouviu a verdade. Então, esse é o objetivo. E as pessoas já têm esse conhecimento. Mas dizer a todos vocês, principalmente a imprensa, que tem feito o seu trabalho, mostrando também para nós, do poder público, as falhas, é claro, é ouvir mais para poder errar menos. Isso é natural, faz parte da vida de cada um de nós. Nós queremos corrigirmos o nosso erro. Ninguém é perfeito. Mas dizer que eu, esses, praticamente entrando na casa dos oito anos, eu não tenho parado. E, portanto, é nítido. É nítido. Claramente que agora nós estamos num período que é um período diferenciado, é um período político. É um período dos ataques naturais, você entendeu? Mas que seja, que apontem realmente com propriedade, mas não com invenção. Dizer a população, não somente de Três Lagoas, do país, não se deixam se iludir pelas mentiras. Que hoje é o momento, esse ano, é o momento das mentiras. Mentiras o quê? De falsas promessas. Não tem varinha mágica. Esse é o momento que muitos vão vender, vão doar terreno na lua. Então, é isso. Mas que a população tenha esse entendimento. Que não é promessas. É aquilo que realmente o gestor, os candidatos que estão aí entre os 5.570 municípios da federação, tem muitos com seriedade e tem outros que não. Você entendeu? Eu trabalho com seriedade. Eu falo por mim, Ângelo Guerreiro. Então, dizer a cada um de vocês, Três Lagoas, gratidão. A vocês, seguidores do Guerreiro, gratidão. E estarei aí, incansavelmente, continuando até o último dia de dezembro, dia 31 de dezembro. O prefeito precisa liberar o senhor pessoal. Já está a chamar lá. Muito obrigado. Ana, gostaria de fazer alguma pergunta para o prefeito? Não, só agradecer pela entrevista. O prefeito tirou seu tempo para falar com a gente e para parabenizá-lo. Porque a gente sabe que realmente é uma gestão que vai deixar saudades. O prefeito fez muita coisa, muitas obras, principalmente na parte da infraestrutura. A gente tem que tirar o chapéu para esses investimentos que foram realizados e que estão acontecendo em Três Lagoas. Isso a gente tem que dar mérito realmente a essa gestão, porque muitas obras importantes foram e estão sendo executadas. Obrigada, viu, Alfredo? E obrigada ao prefeito. Ana, agradeço o senhor, parabeniza pelo mandato e pela liberação do tempinho aqui para falar com a gente, esclarecer. Desejo ao senhor aí um ótimo final de mandato, um ótimo trabalho ao senhor e a toda a equipe. Muito obrigado, Ana, a você, a toda a equipe aí, RCN, dizer que você tem feito o seu papel, como nós temos feito o nosso papel, e a população também, né, então quem ganha não é o prefeito Anjo Guerreiro, não é a Ana Cristina, não é o Otávio, é a população. É isso que nós temos que olharmos pela população, pela nossa Três Lagoas, que hoje ela é destaque a nível nacional. Um abraço a todos, um tchê-tchê-tchê e tchau, obrigado. Muito obrigado, prefeito. Bom trabalho. Falei, daqui a pouco a gente volta com mais informações diretamente ali da onde vai ser feito aí a celebração de inauguração do asfalto aqui das ruas, nas margens do Rio Sucuriú, na área rancheira do Oasis. Tá certo, Alfredo, muito obrigada.